Vamos lá para a piscina, Manu! Vamos para a piscina, Manu! Gente, hoje na entrada do meu colégio, a gente cantou o União Nacional. Oba! É, no colégio cantou o União do Brasil. Isso aí, manda beijo aqui, vai. Gente, eu vou... Eita, a princesa vai fazer natação. Princesa Ana, é? Vamos lá, princesa Ana, você chegou no clube. Clube militar. Militar. Minha princesa está tão bonita hoje. Vamos botar ela dentro da piscina com roupa, com tudo assim para ela tomar banho. Né, princesa? Gente, hoje vocês vão ver uma princesa tomando banho. Com roupa de princesa. Chupando pirulito. Esse pirulito não acaba nunca. Não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde. Chegando na piscina da princesa. Olha lá aí, princesa, uma coisa para o pessoal aqui. Gente, se o meu pai jogar na piscina dentro com essa roupa, ele vai ver só, ele vai levar o chão e orelha. Tá, moça, uma roupa com tudo dentro da piscina. Vamos botar, gente? Uma roupa com tudo dentro da piscina? Não. Bota a piscina. Não, senhor, tia, eu vou fazer isso com a princesa. Eu vou chamar a rainha, tá? Tá certo. Que é a Frozen. É a Frozen? Sim. Eu vou atacar a gelo, você que você vai ver só. Ele vai levar o chão de orelha. É? Vai ficar até... Bado. Bado, mãe. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Chegou na piscina já da princesa, a princesa vai trocar de roupa para ir para a piscina. Gente, já troquei de roupa, essa é a minha roupa de piscina. Gente, ela fica muito apertada, como o senhor falou, porque o dia externo está ficando muito apertada. Só que pelo menos eu ainda tenho essa roupa que eu vou nadar, né? Vamos lá, princesa. A princesa já trocou de roupa. Vamos lá tomar banho de piscina agora. Princesa, Manu. Boa tarde. Boa tarde. Não, não se cura. E, princesa, ó. Vamos tomar banho de piscina agora com a princesa. Princesa, Manu. Ainda está chupando pilulita, princesa? Eita, pilulita para demorar para acabar, hein? Conceiro, professor, gente. Vamos lá, vocês! Vamos lá, você deixa lá também. E agora vai me virar de forma que tem a roupa. Uma coisa que tem que ir no interior. Uh! Vamos lá, vamos lá. 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 Vê, vem aqui. Aqui, Manu. 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 Aqui, Manu.